Não pode nem desobedecer aqui, ó. Ó, já de volta, são 12 horas e 36 minutos e agora você de casa vai conferir uma dica da Márcia Lasmar. Confira aí. Promoção Menta Independência Sazon. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar uma força pra você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. E pra concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon e tem que colocar o Sazon lá na foto também, viu? A foto mais criativa da semana ganha uma cesta recheada de alimentos do Mercadinho São Jorge, mais uma cesta de temperos Sazon com os 11 sabores Sazon que você já conhece, pra deixar seu prato muito mais delicioso. E no fim do mês, o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e mais um lindo fogão. Já pensou? Sazon e Mercadinho São Jorge, juntos por você. A gente volta a falar agora de casos de polícia, porque o grupamento Marte está em uma policlínica aqui da capital, onde há uma ameaça de bomba. As informações na tela do programa agora com Danilo Alves. Danilo. Pois é, a situação aconteceu aqui na Zona Leste de Manaus, mais exatamente na Avenida Altaz Mirim, na policlínica Zeno Manzini. A mala, ela está localizada ali, como vocês podem ver, do lado deste carro cinza. De acordo com testemunhas, foi por volta de 8 horas da manhã, quando um homem percebeu que o carro dele tinha sido arrombado. A porta, no caso, a porta ali do passageiro estava quebrada, no caso, o vidro estava quebrado. No momento em que ele verificou que o celular dele tinha saído, tinha sido roubado, ele verificou que essa mala estava no local. Logo em seguida, os policiais militares foram acionados, os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária, mas o pessoal, o grupo do grupamento Marte, o grupo antibombas aqui, ele só foi chegar aqui 10h30 da manhã. Agora, a área foi isolada pela parte de fora, mas algumas pessoas ainda continuam aqui dentro. O atendimento continua normal. De acordo com o grupamento Marte, o trabalho para retirar a mala daqui vai justamente precisar do robô antibombas e tudo isso deve acabar lá para as 2h da tarde. A administração ainda não conversou com a gente para saber se o atendimento continua normalizado ou vai haver aí algum interrompimento, alguma coisa, né, para poder esse trabalho da Polícia Militar ser realizado por aqui. Danilo Alves, para o programa Agora. Obrigada, Danilo. Outras informações sobre este caso você acompanha hoje no Jornal em Tempo. Olha, a gente traz agora informações sobre as eleições municipais direto do Tribunal Regional Eleitoral com o repórter Fred Rocha na tela do Agora. Fred? Pois é, olha, as eleições municipais serão no dia 2 de outubro, por isso o TRE já está dando prosseguimento ao processo que tem que ser feito de envio das urnas para os municípios. Tem várias urnas aqui nesta sessão, né, que estão sendo preparadas, estão sendo instalados aqui os softwares, todos os dados que precisam. E aí, essas urnas já estão sendo colocadas dentro dos caminhões para serem enviadas para os municípios daqui do Estado. Eu vou conversar agora com o Edren Fabrício, que é o chefe de sessão de urnas eletrônicas. Esses softwares, eles contêm os dados também dos eleitores e também dos candidatos, é isso? Isso. Nesse momento, nós estamos fazendo a cerimônia de carga de software oficial e o lacre das respectivas urnas eletrônicas que estão indo para os interiores. Agora, a previsão é de que pelo menos até o dia 29, todos os municípios já recebam essas urnas, né? Com certeza. Até o dia 29, todos os municípios já terão essas urnas eletrônicas preparadas para serem instaladas nos colégios. Alguns municípios, inclusive, já receberam essas urnas com alguma antecedência pela questão da baixa dos rios aqui da Amazônia. Por isso, essas urnas já foram enviadas com antecedência. Agora, existe também algo diferente nas eleições deste ano, que nas sessões o eleitor, ele pode depois retornar quando a eleição terminar e por meio de um código, que a gente conhece como QR Code, ele pode ter acesso ao resultado final daquela sessão e saber quem foi o candidato que ganhou ali naquela sessão, né? Isso é uma novidade deste ano. Exatamente. Toda urna eletrônica, ao fim da eleição, ela emite um relatório chamado boletim de urna, onde vem esse código. E esses relatórios são fixados nas sessões eleitorais, nas escolas. E o eleitor pode capturar esse código e ir na internet, no site do TRE e do TSE, onde ele terá o resultado dessa sessão, quem ganhou a quantidade de votos. Agora, se o eleitor ali naquele momento que ele estiver votando, a digital dele não for reconhecida, ele vai conseguir votar? Tranquilamente. Nos municípios aqui na capital, onde nós teremos uma eleição com biometria, o eleitor pode ter quatro tentativas. Não conseguindo, existe um procedimento que o mensário, confirmando que ele é o eleitor através do documento, com foto, ele vai votar normalmente. Entendi. Mas aí, por conta de não ter reconhecido a digital, depois ele vai ter que voltar ao TRE para poder conseguir votar no segundo turno? Não. Não é necessário isso. Ele vai votar normalmente no segundo turno. Não necessariamente foi um defeito na digital. Entendi. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Como eu falei, o TRE aqui já está dando andamento a todas essas ações por conta das eleições municipais que serão no dia 12 de outubro. E também hoje pela manhã, está tendo aqui um treinamento com os mesários que vão participar e também com os técnicos de transmissão de urna, que são aqueles técnicos responsáveis para passar os dados finais ao fim das eleições. Por isso, muita coisa está acontecendo por aqui, bastante agitado mesmo o dia aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. Faltam duas semanas para o pleito das eleições municipais deste ano e aí, é claro que essa agitação é comum mesmo. E agora a gente vai falar de coisa boa. Muito boa. Coisa gostosa. Ó, já tem o espectador na linha. Alô, compensa. Fica aqui pertinho de mim, Priscila. Compensa é um bairro querido, Walter Frota. Ó, não pode... Vamos lá, atenção. Alô, para você de casa. Alô. Quém, 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 quém. É para dizer bolo da vovó Tereza. Desde o início, a gente está falando. Bolo da vovó Tereza. É para dizer bolo da vovó Tereza, gente. Tem outro na linha aí? Não. Ó, gente, muito obrigado pela participação de vocês, por deixar que a gente entre na sua casa aí, Priscila. Gostou do programa de hoje? Adorei, Walter Frota. Estar na companhia da comunidade é sempre um prazer. Hoje, não levaram o bolo prestígio, mas amanhã tem muito mais. Agora, premiado, nós vamos estar sorteando pelo WhatsApp. Então, liga aí, manda foto. E também, amanhã, com mais informações, não sai daí. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Boa tarde a todos. Tchau.